Bom dia a todos, hoje estamos aqui com uma honra enorme recebendo a vereadora de Sales no clube Arthur Fenderrache. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço você Rony pelo brilhante trabalho que você tem feito aqui à frente do Arthur Fenderrache, que é o coração da Vila Prudente. No próximo dia 14 estaremos aqui no Arthur Fenderrache, você é o nosso convidado aqui na inauguração do ginásio do Arthur Fenderrache e também da quadra de tênis e da quadra poliesportiva. Você não pode faltar, será uma grande festa porque a Vila Prudente merece e o nosso querido Arthur Fenderrache merece mais ainda. Tem uma pista de atletismo que é a maior de São Paulo e o clube também que está em um complexo muito grande aqui da Vila Prudente. Muito obrigada a todos e olha, até o dia 14, domingo, próximo domingo, 10 horas da manhã, você venha, traga toda a sua família. Você não pode faltar, traga toda a sua família. Um beijo e até lá. Doutor Fenderrache, muito obrigado pelo apoio que vem dando para o Arthur Fenderrache, pelas melhorias que trazem para a gente. A vereadora Doutor de Sales é uma grande apoiadora da cultura e do esporte, principalmente aqui da Arthur Fenderrache. Estamos muito felizes em nome de todos os usuários aqui e frequentadores do clube. Muito obrigada. Obrigada, obrigada.